Olha, minha rapaziada, eu não sei sobre vocês, né? Eu não posso falar sobre vocês. Mas eu venho achando o mercado do Atlético e esse momento de mercado muito positivo. E eu quero explicar pra vocês porque eu tô começando a ficar empolgado com as movimentações que o clube vem fazendo. E eu vou começar em uma posição que eu não sei se o pessoal vem pensando, mas eu acho que vem sendo bem legal, assim. Que é a barca, que são as saídas que o Atlético, querendo ou não, vem proporcionando ao seu elenco principal. Porque quando você olha pro seu elenco e você não tem mais ali William Bigode, você não tem mais Thiago Andrade, você não tem mais Bruno Pérez. Você não tem mais ali peças que você sabe que não estão no nível do clube. Eu acho que você faz uma limpa necessária pra qualquer elenco. Assim, mesmo que você tenha que preencher essas vagas com os jogadores da base. Ah, mas não tem o Bruno Pérez. Cara, usa o Ataíde. Não tem o William Bigode, que eu acho que até ajudou. Mas que eu também acredito que, por exemplo, um Dudu tenha potencial de ajudar, um Chiquete tenha potencial de ajudar. Ah, mas não tem o Thiago Andrade. Cara, bota o Chiquete, bota o Emerson. Cara, começa a dar uma oxigenada no elenco. E você não só, assim, oportuniza a base, que é importante. E eu não sei nem se é essa a ideia do Atlético, mas eu tô pensando da maneira mais positiva que eu consigo. Mas eu também olho no seguinte aspecto. Baratear o elenco do Atlético. A gente fala muito sobre teto salarial no clube atlético paranaense. Mas a partir do momento que você gasta com o Bigode, você gasta com o Vidal, você gasta com o Thiago Andrade, você gasta com o Bruno Pérez, você gasta com peças ali que, de alguma maneira, sugam o seu potencial de ter uma folha salarial ali equilibrada, você tem menos potencial de pagar um pouquinho mais pro jogador tal, ou dar um aumento pro jogador tal ficar. Então, assim, o mercado de transferências do Atlético, óbvio que vai sendo uma questão de reforçar a equipe, mas eu acho que, de maneira geral, vem sendo na questão de deixar um Atlético mais equilibrado e mais coerente. Que é tendo um grupo jovem, que é tendo um grupo de potencial de evolução. Óbvio que a gente vai precisar das nossas referências, mas um desenho ali de, seja titular, seja reserva, mas que tenha teto. E eu acho que o Atlético, ele entra na temporada, óbvio, milhares de decisões vão ser relevantes pra gente tirar essa conclusão, mas eu acho que o Atlético, ele entra na temporada com um desenho, sendo um dos clubes que tem mais teto. E nessa pegada de base, óbvio, já que o Atlético tem vários jogadores que, por exemplo, são de seleção de base e tudo mais, mas do próprio elenco. Cara, qual é o teto do Christian? Qual é o teto do Canobi? Qual é o teto do Zappelli? Qual é o teto do Esquivel? Qual é o teto do Gamarra? Qual é o teto do Romeu Benites? Assim, então a gente entra como, até pro próprio torcedor do Atlético e talvez até pro próprio clube, como uma questão de meio imprevisibilidade, assim. A gente não sabe onde o Atlético pode chegar, mas eu sabia, por exemplo, o quanto o Bruno Pérez podia me entregar. Ou pelo menos tinha um mínimo de noção ali. Eu tinha mais ou menos noção o quanto o Vidal poderia me entregar, o quanto o Pigote poderia me entregar. E eu prefiro muito mais deixar essa questão em aberto do que ter essa conclusão tirada, do que ter essa resposta pronta e tirada. Eu acho que a gente caminha positivamente nessa questão das saídas e caminha positivamente na questão das chegadas também. Chegada do Matheus Gamarra pra mim foi muito positiva. É o tipo de reforço que eu acho que muda nível de setor. É a contratação talvez mais impactante que eu tenha visto no Atlético há muito tempo, cara. Talvez desde o Canobi. Porque o Canobi hoje a gente viu que, enfim, tá ainda num processo de crescimento, de consolidação no Atlético. Mas, cara, chegou como o melhor jogador do campeonato uruguaio, né? Chegou bem, vindo de uma boa campanha na Copa Sul-Americana. O Gamarra foi o melhor jogador da Libertadores, gente. Então, assim, o Matheus Gamarra é uma contratação de Paracontinente. O Matheus Gamarra é uma contratação de peso. E o Benítez também, caramba. É um, assim, esporte querendo, River Plate, São Paulo, Racing. Todo mundo querendo garoto, mano. Então, assim, a gente ganhou uma disputa de um cara que te oferece drible, que um cara que te oferece assistência, um cara que te oferece um contra um, um cara que te oferece velocidade. É aquilo, né? Quanto jogador ele pode te oferecer? E o Romeu Benítez, assim, durante o jogo inteiro, ele tá te oferecendo coisa. Ele tá te oferecendo coisa. Ele tá te oferecendo coisa. E eu lembro de um post meu no Twitter, inclusive, me sigam no Twitter, tá aqui em cima, arroba Marquezinho Thiago, que eu comparava o Atlético com aquela Roma City Thunders, que é meu time na NBA, e eu falava o seguinte, cara, eu acho que tem muito a ver. Porque o que aconteceu com aquela Roma de uma temporada pra outra? É um time que brigava na parte de baixo da sua conferência, agora tá brigando na parte de cima, muito a partir da evolução de jovens. E eu acho que, quando você tem esse intuito, fica muito claro, velho. Ano passado eu não vi esse desenho no Atlético. Nessa temporada, cara, tá muito nítido. Basicamente, nosso time todo, cara. Bento, Kaká, Gamarra, Esquivel, Canóbio, Christian, Eric, Zapele, Bernardo, Bernardo Romeu Benítez, né, pra quem não sabe. Christian, já falei. Enfim, o próprio Fernando. Aí a gente vê jogadores de outro patamar, mas um Chiquete, um Dudu, sabe. Um Jader voltando aí. Então, assim, o Atlético, ele volta a ter coerência. O Atlético, ele volta... Aí você volta a olhar pro elenco do Atlético, você volta a... Beleza. É um time jovem que o clube busca potencializar e desenvolver. Só que o grande charme pro torcedor do Atlético é esse processo de desenvolvimento, pra depois você ter o retorno técnico. E, obviamente, depois o retorno financeiro, que é necessário pro clube, em muitos momentos, talvez o clube olhe mais pra esse retorno financeiro do que pro retorno técnico. Mas pro torcedor, é ver esse processo de consolidação. Por exemplo, sair de ser o Bruno Guimarães do Aldax, pra ser o Bruno Guimarães... O Bruno Guimarães. Sair de ser o Vitor Roque da base do Cruzeiro, pra ser o Vitor Roque. Sair de ser o Eric do PSTC, pra ser o Eric. Sair de ser o Christian do Juventude, pra ser o Christian. Sair de ser o Abner da Ponte Preta, pra ser o Abner. Sair de ser o Kelvin do Guarani de Palhaços, pra ser o Kelvin. Vocês entendem? Esse processo, Adelice, eu acho que vai ser um ano que o clube tá caminhando pra novamente olhar com carinho pra esse processo. Até porque em 2023 a gente até vendeu o jogador outro. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer a roda girar. Então, de alguma maneira, é o lado econômico também tendo que ceder a queda de braço do lado esportivo. E eu vou falar pra vocês. O Atlético é o clube de futebol, rapaziada. O Atlético pode ser o clube que mais prioriza a finança na história. Mas o Atlético é o clube de futebol. O lado esportivo sempre, eu vou repetir aqui, sempre vai falar mais alto. E precisa falar mais alto. Só que a gente tá num momento, que é o mercado da bola, que é onde a gente faz o desenho, né? Que é onde a gente faz pelo menos um esboço. E, cara, esse esboço é o que me anima. Eu posso olhar em maio e falar, puta, deu errado. Pode acontecer. Por exemplo, próprio em 2022, cara, que foi um mercado que o Atlético investe, investe, investe. Não foi um mercado que eu vi o retorno que eu imaginava. Eu vou falar que foi um mercado que deu errado, mas não foi um mercado que eu vi o retorno que eu imaginava. E no final das contas, a gente reconhece. Mas eu acho que tem peças mais maduras. É um Eric mais maduro. É um Christian mais maduro. É um Canobio mais maduro. É um Bento mais maduro. É um Esquivel mais adaptado. É um Zapele mais adaptado. Então, assim, você tá com um time jovem. Você tá com um time de muito potencial. Você tá com um time de um teto imprevisível. Mas você também tá com um time mais pronto. Um time que viveu muita coisa. Um time que lutou por muita coisa. É um time que tem bagagem. Times de futebol precisam de bagagem. Nenhum time ganha de primeira. Então, assim, eu vejo o mercado muito positivo. E acho que ainda vão chegar titulares pra fazer esse desenho ficar ainda mais elaborado. Esse esbuço ficar um desenho ainda mais complexo. E é isso que eu aposto. Chegada, por exemplo, de um Léo Godoy, que surgiu a notícia hoje à noite, ou a chegada de um volante, ou a chegada de um atacante, ou uma estreane que seja, é pra gente ver esse desenho mais rebuscado, mais sofisticado possível. Valeu, pessoal? Acompanha essa empolgação comigo. Acompanha seu otimismo comigo. Tamo junto a 10.